Na sua sutileza de elefante e na sua falsidade galopante para ficar aqui no Arrima, Bolsonaro disse ontem que a Petrobras é uma estupradora, porque está dando aumentos abusivos nos preços dos combustíveis. Mas que cara de pau, que canalha nós temos na presidência da República, que hipócrita. O principal estuprador nessa história é ele, porque estupra o povo com preços altos e estupra a verdade, dizendo que não tem culpa nesse crime hediondo. A Petrobras, apesar da venda gigantesca de ações feitas por Fernando Henrique e principalmente Lula, ainda é uma empresa cuja maioria do capital pertence ao povo brasileiro. O sócio majoritário do capital que vota é o governo brasileiro. Portanto, o presidente da República é quem decide, em última instância, a política de preços da Petrobras. E o canalha que temos na presidência, o senhor Jair Messias Bolsonaro, seguiu a política de preços do outro canalha, Michel Temer, que atrela o preço da gasolina, do gás de cozinha e do diesel ao dólar do mercado internacional. A hora que quiser, um presidente tem poder de mexer na política de preços da Petrobras. Só não faz isso um presidente que seja frouxo, vendido e, principalmente, que não saiba como fazer. Eu sei como fazer os preços dos combustíveis baixarem e a Petrobras continuar tendo lucro. Quem quiser saber como, por favor, vá no meu canal no YouTube e assista a duas séries completas que contam como a Petrobras explora de forma abusiva o povo brasileiro e como é possível acabar com esse absurdo. Vá lá, nesse endereço que está aí na tela. É o endereço do povo rebelde do Brasil. É o endereço do povo rebelde do Brasil.